Quando era pequenina, era simplesmente uma criança, como todas as outras. Gostava era de brinquedos e de livros aos quadradinhos. Depois, com o tempo, as coisas foram passando, menos os livros de banda desenhada. E assim continuei a colecioná-los. Comecei a gostar de fotografia e criei uma banda de música, mas nunca tinha compreendido que tudo isto já era alma de artista. Até que chegou o dia em que tive de escolher a faculdade para onde deveria ir. E o meu pai disse Maria, está na altura de decidires o que é que vais fazer da tua vida. Claro que eu já sabia. O que queria era som e imagem para o resto da minha vida. Só que não soube logo como lhe contar. Quando entrei para o curso, queria trabalhar no cinema ou na televisão. Ia ser realizadora e revolucionar o cinema português com grandes efeitos visuais. Mas havia um longo caminho a percorrer. Logo percebi o significado de trabalhar em equipa. E fiquei a saber porque é que a lista de créditos de um filme é infinita. É que tudo o que aparece à nossa frente, alguém os fez. Ou em imagem. Por isso foi possível no mesmo curso escolher sound design, artes digitais, televisão e argumento, animação por computador e ainda partilhei cadeiras com alunos de arte, música e direito. No primeiro ciclo da Católica podemos escolher parte do nosso próprio percurso, graças às cadeiras opcionais como fotografia, animação, artes gráficas e etc. O curso de som e imagem também nos põe imediatamente em contacto com o mundo empresarial, promovendo concursos como o da Renova, por exemplo. Lembro-me porque ganhamos o primeiro prémio. O valor do prémio cobriu-me o resto das propinas. E lembro-me porque senti borboletas no estômago quando vi um trabalho meu a passar na televisão nacional. Com o incentivo dos professores concorri para bolsas, para conferências no estrangeiro, conseguindo perceber o que de melhor se ia fazendo no resto do mundo. Por falar em resto do mundo, fui ainda para Barcelona de Ararmos. Continuei sempre com a paixão pelos filmes, mas depois vi alguns trabalhos dos alunos de animação por computador e subitamente ouvi um clique no fundo da minha cabeça. Inscrevi-me em mestrado de animação por computador e descobri como é que se consegue fazer um quarto de uma pessoa arrastar por uma mesa só com um estalar de dedos. Tal como no início, encontrava-me de novo com pessoas na mesma situação que eu, só que em mestrados de outras áreas e trabalhávamos todos para projetos uns dos outros. Assim, o meu projeto final era também o trabalho final de um colega de Sound Design e trabalhávamos todos para o mesmo propósito, como se não houvesse amanhã. Até a gravação da banda sonora foi gravada nos estúdios da Católica. Nunca subestimem o poder de uma boa música. No final, a universidade não só a proporcionou uma noite de gala em que eu discursei em frente de toda a gente que conhecia, como facilitou um estágio para eu me adaptar ao ritmo de trabalho do mundo profissional. Pois sabem que mais? O mundo do trabalho é que teve de se habituar ao meu ritmo. Por isso vamos lá só pôr mais uns efeitos impressionantes agora no fim, porque eu depois deste trabalho ainda tenho mais dois para acabar esta semana. E se tiverem dúvidas, já sabem onde nos podem encontrar. Nas vossas televisões. Nas vossas televisões. Obrigado.